O cachorro louco agora, que ele tá solo, ele tem que acreditar na partida porque pode ganhar ponto que vai fazer falta na classificação de consistência, tá ligado? Tem. Isso é importante. Conseguiu pegar aquilo que teve, os refreshzinho? Igual de refresh. Não pegou o ferro, pegou o ferro agora, não era muito também. Mano, o Puga pode não ser o melhor de bala, velho. Mas ele não... É, mano. Ele falou pra você, mano. O cachorro louco foi de base também. Ah, é. Eu falo pra vocês, olha isso, velho. O cara pode não ser o melhor de bala, de mecânica. Não, de bala ele é, ele é muito firme. Mas de mecânica ele não é, velho. Ele tem a mecânica suficiente, né, mano? É. Pra aplicar no endgame, mano. É, eles não vão pegar high. Mano, tá com 8 kills, velho. Eu falei que o high não ia ser do speech, velho. É óbvio, mano. Os caras querem pegar high na primeira move em partida coringa, velho. Não, primeira move não tem como, velho. É, mano. Os caras é burros, velho. O cara é bom da porra, velho. Stomp muito, velho, isso aqui, velho. Que é isso, mano? Não, não, não. Se quer aí. Você zicou, velho. Tá no pulgar. Não. What? Mano, ó. Eu vou falar um bagulho que não é farpa. Mas é um fato. O Deus em partida coringa, não sei o que dá nele, mas ele sempre entrega, velho. Sério. Não, não, é questão de entregar, velho. Ai, que que é isso? Um top 3 com 10 kills, velho, na primeira partida, mano. Não, tudo bem, velho. Que doei, né, mano?